Para a criançada e hoje o japonês vai contar para vocês sobre 4 dicas que o velho Buffett deu na sua última carta aos cotistas, na verdade acionistas da Berkshire Hathaway. Para quem não sabe o Warren Buffett tem sim como se fosse um fundo mais negociado em bolsa que a sua empresa de participações, a Berkshire Hathaway. Ele vem fazendo investimentos ao longo dos anos, o Warren Buffett está muito velho, muitos anos, meu Deus, quantos anos? Por exemplo, ele até deu um exemplo, faz 56 anos, por exemplo, que ele é acionista de Coca-Cola and McDonald's, por exemplo. O Warren Buffett é conhecido sim como um investidor a longo prazo, não necessariamente o buy and hold, mas ele é a longo prazo os investimentos de empresas que obviamente fazem muito sentido para a sua carteira. Eu também não sei se todo mundo sabe, todos os gestores de fundos e também o Warren Buffett, ele solta algumas cartas ao longo do ano. Tem gestor que solta uma carta por ano, tem alguns que solta trimestralmente, tem outros semestralmente, então não tem uma frequência necessária. Mas são ótimas cartas que servem muito de lição para você ir do outro lado, ou analisar um fundo, analisar a cabeça do gestor e ver também para onde o mundo está indo. Normalmente são cartas muito gostosinhas de ler, como essa do Warren Buffett, por exemplo, como a do Howard Marks e também da Dalia, que é escrita pelo Felipe Rai, que é meu parente do Zóio Pichado 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 Pichado. E maluco é brabo, hein? Maluco é brabíssimo na carta e é um dos melhores escritores, porque ele consegue escrever o mercado financeiro em cultura pop, depois ele entra lá na Dalia para vocês verem. Mas vamos lá às notícias, notícia não, às lições, o velho Buffett, eu tenho que escrever aqui, rapaz. A primeira dela é que até os bilionários cometem erros. Ele cita lá atrás, primeiro ele fez 2008 um investimento na Dexter Shoe, que foi uma desgraceira. Perdeu muito, muito dinheiro. E aí esse erro se repetiu em 2016, quando ele investiu na Precision Cash Parts Corporate, que basicamente fazia peças para aeronaves. Ele falou que não conseguiu enxergar esse mercado tendo algum tipo de colapso lá para frente, como aconteceu agora recentemente. Ele não enxergava que poderia acontecer isso. Lembrando que nesses vários momentos da história sempre tiveram negócios gigantescos que depois foram morridos, na verdade, ao longo do tempo por outros negócios. Blockbuster está aí para não deixar história. Kodak também, que foram basicamente os dois maiores cases aí de não adaptação à evolução natural. E aí ele falou que basicamente esse investimento ele perdeu 11 bilhões de dólares, mais ou menos 40% de desvalorização. E a lição aqui é que sim, até os bilionários cometem erros. E por isso ele falou que você, você aí, doutor, nós, eu vou dizer nós, devemos aprender com os erros dos bilionários, porque a gente não precisa errar com eles, na verdade. Então basicamente essa foi a primeira dica do Warren Buffett. A segunda dica foi que paciência é mais importante do que sorte. Ele falou também, assim como o Monk Stocks, é um perfil do Instagram topezeiro, o cara faz uma seleção aleatória lá do Ibovespa e ele ganha de várias carteiras de investimento. É uma loucura só. Ele soltou também o macaco, por exemplo, que joga o Darwin, escolha 50 ações do S&P, e depois deixa ao longo do tempo. Provavelmente esse macaco vai ter uma carteira muito melhor do que diversos gestores ao longo do tempo, somente por ter paciência. Ele falou que é necessário basicamente deixar o tempo passar, ter calma interior, que isso que é difícil, na verdade vocês estão ligados aqui a dor de porno, às vezes é muito maior do que a nossa calma interior. Ter ampla diversificação e também, obviamente, mitigar todos os tipos de transações para ter erro, não é verdade? Então ele fala, de fato, que é mais fácil, sem ter paciência, que necessariamente as pessoas associam o Warren Buffett com um buying holder severo. E não, ele consegue sim e faz várias trocas na carteira ao longo do tempo. Não tem um trimestre que você consiga ver a carteira esteja nitidamente sempre igual. Ele vai fazendo adaptações ao longo do tempo. Obviamente que as maiores empresas ele mantém. Se subir muito as ações, como aconteceu com o Apple, por exemplo, ele diminui um pouquinho a sua participação, mas o volume financeiro normalmente se mantém igual. Então, essa é o que, Brasil? A segunda dica do Warren Buffett é que a paciência é mais importante do que sorte. E aí, em terceiro lugar, está a dica que os gestores de investimento não trabalham barato. Aí foi uma crítica, não é verdade? O Warren Buffett faz a Wall Street durante muito, muito tempo. Ele sabe que os caras lá não trabalham baratão não, na verdade, mas a gente quer muito caro se investir através de fundo lá nos Estados Unidos. Que ele fala assim, Brasil, ele fala assim, por exemplo, ele fez uma aposta lá atrás e essa verdade se tornou verdade em 2017. Durante 10 anos, ele meteu um milhão de reais na aposta. Nossa, Flau, se em 10 anos, ele falou, se uma carteira que replica o S&P não ganhar de todos os fundos hedge, eu te pago um milhão de reais. E essa vitória, o Warren Buffett ganhou em 2017. Então, desde 2007 até 2017, os fundos replicaram o índice, ganharam dos hedge funds, meu Deus do céu da terra, que é famoso pela série Billions, na verdade. Então, aqui, ele falou isso, é verdade. E aí, basicamente, foi essa a dica, que o Warren Street não trabalha barato. Então, você tem que pensar muito bem no fundo que você vai investir, na verdade. E aí, em quarto lugar, foi você não ganha pontos extras por dificuldade. Ele falou assim, se eu investir num trem, que é difícil, eu nem invisto. Eu nem investi. Ele não investe em negócios que ele não entende, por exemplo. E ele falou também que isso é verdade. Você não ganha ponto por dificuldade. É igual em Salto e Trecapix. Você não ganha ponto por dificuldade. Ele falou assim, vou dar um mortal, o furigo para cima, vou virar do avesso, vou desvirar e cair na água. É difícil pra caraca, mas você não ganha ponto por dificuldade. Você ganha ponto pela perfeição. Então, ele, sim, adepta o mínimo esforço possível pra gerar o maior resultado possível. Que é, basicamente, a lei de Pareto, que não sei se todo mundo sabe, é 80 a 20. Eu posso fazer um vídeo mais filosófico explicando sobre esse movimento. Então, vocês nunca vão ver, por exemplo, um movimento muito bruxo do Warren Buffett, achando negócios mirabolantes. Muito embora ele tenha investido em Amazon e em Apple também, ele ainda prefere negócios de valor. Por exemplo, a Max, por exemplo, o Verizon, por exemplo, o Chevron, foram os business que ele recentemente entrou. Chevron e Verizon. Então, ele prefere um negócio mais simples, mais tranquilo, mas que ao longo do tempo ele vê um risco de retorno muito atrativo. Meu Deus do céu, ele até deve estar, sim, dando muito certo. O Warren Buffett já ganha dinheiro há muito tempo com isso. Vocês estão ligados à história do Warren Buffett, na verdade? Que ao longo do tempo é muito resultado, muito esforço também, obviamente, mas o Warren Buffett é fofinho e é a Zika também, o maluco é bravo demais. Então, me diga aí do outro lado quais foram das quatro dicas que você mais gostou. Se todo mundo sabe, eu tenho um escritório de investimento aqui, a Diagrama Investimentos, onde a gente atende clientes acima de R$100 mil. O japonês tem clientes acima de R$10 milhões, é o perfil de investidor que eu atendo. A gente tem aqui 1.3 bilhões sobre assessoria, quase 3 mil clientes. A gente está expandindo também agora o nosso escritório. A gente precisa de gerentes privates. Então, gerente private, alta renda, se você tem gerente select, personalidade, prime, estilo, indica para o Japão que eu ligo. Não, vou ligar pessoalmente, não. Minha Headhunter vai ligar para saber como é que está o esquema, depois você vem tomar um café comigo, tá bom? Então, é isso aí. Me diga qual dica você mais gostou e o que, Brasil. Se você gosta dessa filosofia buy and hold, day trade, swing trade, position trade, conta para o Japão qual vocês mais gostam, que é muito importante para eu saber também o conteúdo para quem eu gero, para a gente ficar mais próximo da comunidade japonês, não é verdade? Então, é isso aí. Beijinho no público de cada um de vocês. Meu nome é Denis Miyabara. Investir e gostar. Eu sou o começo. Tchau.